Informação na Torre do Centro Integrado à Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, 5ª semana. Porta-vôs, cidadão rirak nebetama ilegal-mai-timor-leste, Ramutuknenhat, no horas, se irá relatar em quarentena ou de cumprir o processo de quarentena durante a lorança no lorrescinhat. Informamos para a população tomaca que é a cidadão timor-leste, que é clandestinamente a Rá-Katliu, Rá-Ketan, Rússia, Indonésia e Timor-Leste no nosso território. Dia 13 de maio, o Loraic, tanto Rorsig, o dia 14 de maio, o Dersan, Tukulima, Unidade de Patrulhamento Fronteira, Cair, Hamut, Tukotu, Cidadão Timor-Leste, Neinhard. O Rá-Nedadão, Glória Onasira, a tomar e a fato em quarentena que o Governo prepara. Também o número, caso de Covid-19, e a província NTT indonesia aumenta para o bebê, incluímos caso de óbito que a mata também mora com a Covid-19. Tua da Rússia do Centro Integrado de Gestão Crise e a alunção de Rádio Fulano Maio e a quarentena que o confinamento é obrigatório. Hamut, Kualon, Ressin Lima, Zeni Fernandes, Tio Sinto Fuga, Díamén.